Música Senhores, bem-vindos a mais uma edição do nosso Falando em Português, Falando em Português, nosso projeto que visa ao esclarecimento de algumas pequenas dúvidas que às vezes nos afligem, certo? Dia a dia e dia a dia, dia a dia e dia a dia. Ô João, eu fiquei sabendo que não faz mais diferença. Moçada, é o seguinte, faz diferença sim, faz diferença sim. Uma delas, uma delas, vamos ver aqui na frasezinha que fica mais legal para você. A insegurança política faz com que os preços subam dia a dia. Ou faz com que os preços subam dia a dia com hífen. O que você acha disso, hein? Então vamos mostrar como é que funciona. Olha só, gente. Aqui, ó. Cheguei. Dia a dia, dia a dia, dia a dia. É um conjunto de palavras, é uma locução, que costuma se ligar a verbo. Adverbial. Pode ligar-se a verbo, advérbio, às vezes a verbo e advérbio. Enfim, é locução adverbial. É locução adverbial. Vamos chamar esse caso aqui de um. Tá legal? Vamos ver aqui como é que isso vai ficar para nós. Olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui um pincelzinho. Vamos ver aqui, ó. Olha só, gente. Vou botar aqui como exemplo um poeminha, tá? Vou botar um poeminha aqui. Assim, ó. Como toda ânsia, como toda ânsia assusta, Como toda ânsia assusta, Sofro quase dia a dia. Sofro quase dia a dia. E minha vida não se ajusta. Vamos começar de novo, né, Johnny? Eu vou sair da tela para você prestar atenção ali ao poema. Como toda ânsia assusta, Sofro quase dia a dia. E minha vida não se ajusta. Poeminha de um amigo meu chamado João Marcos. Legal? E aí, João, esse dia a dia, como é que a gente escreve? Olha só, gente. Bem fácil aqui para nós. Olha que maravilha. Olha aqui que legal, ó. Sofro quase, ó. Sofro dia a dia. Sofro quase dia a dia. Esse dia a dia é uma locução adverbial. Então, se grafa assim. Sem o hífen. Sem os hífens. Beleza? Ó, João, legal. Gostei. Entendi. Agora vamos ver aqui, ó. O outro. Dia a dia. Dia a dia. Isso aqui se refere ao cotidio, né? Ao cotidiano. Cotidiano. É o próprio passar dos dias. Tudo bem? Vamos botar aqui cotidiano, só que você já vai entender legal. Ó, um exemplo. Um exemplo. O, entre aspas, o meu dia a dia. Quer dizer, o meu cotidiano, né? Reparem que é um substantivo. Veio determinado, ó. Veio determinado por artigo. Determinado por pronome adjetivo. O meu dia a dia. Dois pontos. Uma. Azia. Isso é de um poeta brasileiro, da geração da poesia marginal, chamado Chacal. O meu dia a dia. Uma azia. João não entendia a diferença. Ó, gente. Esse aqui é substantivo, equivale a cotidiano. Veio determinado por artigo. Veio determinado por um pronome possessivo adjetivo. Expressões precedidas por artigo numeral ou pronome são substantivos. Então, dia a dia com hífen, né? Dia a dia com hífen, que equivale a cotidiano, pertence à classe dos substantivos. É um substantivo composto. Tá bom? Então, não tem muito mistério. Não tem muito mistério para resolver isso aí, não. Tá? Agora, presta atenção. Presta atenção. O acordo ortográfico, isso aqui é o que existe na norma, tá? O acordo ortográfico, que só entra em vigor no primeiro dia de 2017, né? É... Prevê que as duas expressões sejam equivalentes e grafadas sem hífen. João, então... Então é melhor aprender assim, gente. Não tem nenhum problema, tá? Mas é proposta do acordo ortográfico que as duas expressões se tornem uma só, ambas sem hífen. Não posso deixar de fazer esse comentário. Tá bom? Conto sempre com vocês aqui no nosso... Falando em português. Tô de volta. Legal? Então, gente, por quê? Vamos ver, ó. Olha lá. Subam dia a dia. Ó, expressão ligada a verbo, locução adverbial sem hífen. O dia a dia com hífens, né? É substantivo composto e deve preceder-se de artigo, numeral ou pronome. Tá legal? Ficou fácil agora? Ficou joia? Que bom! Valeu! Conto sempre com vocês aqui no nosso... Sempre Lembrado e já internacionalmente famoso, falando em português. Falou!